Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Gente, tá fazendo do eco porque eu estou aqui no banheiro, tá? E hoje eu vou mostrar uma forma de texturização pra você que tá passando pela transição capilar, tá bom? Então, pra você que não me conhece ainda, eu sou a Carol, já deixa o seu like, já se inscreve se você gostar, tá bom? E vamos lá pro vídeo. Gente, já tô aqui dentro do banheiro e eu vou lavar o meu cabelo, começar lavando, porque meu cabelo tá sujo. Gente, daí eu vou usar esse shampoo aqui, ó, da Colene, que eu tô começando a usar ele por agora, sabe? Que eu não tava usando. Então, gente, eu já lavei o cabelo, vocês podem ver que eu troquei de blusa aqui, ó, porque a outra molhou. Gente, essa texturização é de coquinhos, sabe uns coquinhos? Quanto menor o coquinho, mais cacheadinho vai ficar. Tá? Então, é pra você que tá na transição, pra começar a se acostumar com a textura do seu cabelo mesmo, entendeu? Então, vamos lá, gente. O que eu tenho aqui, que a gente vai precisar, é alguma coisa pra pentear. Eu vou usar esse escovo aqui de sempre, porque eu só tenho essa, que penteia o meu cabelo, que não quebra. Porque algumas eu já quebrei, gente. Se vocês não sabem, eu já quebrei algumas. Mas, enfim, e eu vou usar esses dois cremes aqui, tá? Que eu vou deixar no cabelo, e mais esse gel. Eu, eu, eu esqueci a palavra. Eu digo uma coisa pra vocês. É bom vocês usarem um gel ou um ativador de cachos, porque vai ficar mais quecheado, entendeu? E, gente, eu comprei esses elastiquinhos, ó, pro cabelo. E daí, eu vou usar eles. Tá vendo? Então, vamos lá. Eu já desembaracei meu cabelo, gente. Ele ficou bem volumoso. Daí, eu vou pegar esses cremes aqui, ó, e vou passar. Vamos aplicar o creme primeiro, tá? E eu vou pegar algumas brisilhas ali pra amarrar o que a gente não vai usar por enquanto. Peguei aqui um saquinho de brisilha. E vou prender essa parte daqui. Eu vou contar a vocês. Essa finalização que eu faço, sempre da mesma forma, é bom pra manter o cabelo sem divisão. Pra quem não sabe. E também é bom pra dar mais definição pro cabelo, quando a gente joga pra trás, sabe? Aí, vocês aplicam o creme. Pintiam de novo, gente. Se vocês quiserem pintar só no final, pra ficar mais fácil. Tia. Tia. E aí, segurou aqui no dente para ficar mais fácil, eu vou pentear e aí eu vou enrolar, enrolei aqui, entendeu? Vai fazer barulho, gente, aí eu vou pegar o elástico, vou ver se dá para dar duas voltas, deu gente, olha, eu vou fazer isso no cabelo todo, tem que ter um pouquinho de paciência, né gente, porque é muito cabelo. Olha gente, eu já fiz a texturização e ficou assim, daí vai fazer um pouco de barulho porque o meu cachorro é meio tentando as ideias, né? Gente, vocês também podem estar utilizando o secador para acelerar o processo de secar mesmo, mas eu indico para vocês usarem um antitérmico, tá? Para não danificar o cabelo e tudo mais. Então agora é só esperar secar, tá? E aí a gente vai ver o resultado final. Gente, o meu cabelo não secou tudo ainda, aqui até aqui assim, ó, já está durinho, só que aqui, ó, não quis secar e o meu secador, o secador daqui de casa está com algum problema, então eu não vou usar ele. Mas, é, eu vou tirando aqui para vocês verem, ó, essa parte molhada não vai ter como ficar bem cacheadinha, né gente? Mas, eu vou tentar tirar aqui para vocês verem. Daí, gente, eu vou pegar aqui, ó, um olhinho. Vou passar aqui, ó, para ficar mais fácil de eu tirar, entenderam? Olha só, gente. Aí dá aquela amassadinha, né, para ficar melhor, ficar mais cacheada. E aí a gente vai tirar todos que a gente fez, tá bom? É bom tirar achando a gominha, sabe? A xuxinha. Só que a minha que eu coloquei aqui, ó, no cabelo é muito pequitita, é mais difícil de encontrar dentro do cabelo, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha, gente, como que esse aqui saiu. Que bonitinho. Gente, olha esses três aqui, como que ficou. Eu vou pegar aqui o óleo de novo. Gente, eu peguei aquele gel lá, ó. E vou passando assim, ó. Só nas pontinhas, que as pontinhas não ficam muito legais, não. Aí é só vocês passarem e dar aquela amassada. Eu gosto da raiz alta, então vamos levantar essa raiz. Gente, olha só esse resultado, ó. Meu Deus do céu. Gente, vai fazer um pouco de barulho, mas vocês me perdoem, tá? É que eu moro perto de um ADR, pra quem não sabe. Olha só pra vocês verem, gente. Meu cabelo tá muuuito, muuuito leve. Olha, eu gostei. Que foi, né, filho? Que foi? Gente do céu, adorei, ó. Olha, gente, deixou muito mais leve meu cabelo. Eu tô sentindo, assim, mais confortável, sabe? Não sei. Eu acho que ele cacheou bem... Bem cacheadinha as partes onde ele não cacheava direito. Ai, gente, tô fazendo barulho. Não tem como fazer um vídeo de qualidade pra vocês, porque aqui tem tanto barulho, meu Deus. Mas, assim, gente, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui embaixo, tá bom? E vem fazer parte da minha família de cacheadas. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!